Será que oferece o lugar porque os outros estão olhando? Será que está mesmo pensando na felicidade dessa pessoa? Que o Sama disse, não importa o que se faz, o importante é com que sonem está se fazendo as coisas. Isso é o mais importante. Inclusive, a pequena ação altruísta deve ser feita com muito amor, com grande vontade de alegrar a Deus através dessa ação altruísta. A prática altruísta tem que ter o sonho de querer ser útil a alguém, de pensar na felicidade do próximo. Isso é amor. Por exemplo, arrumar um quadro torto na parede, pensando em quem vai apreciar para se sentir melhor. Quando for preparar um café para alguém, procurar colocar amor, desejando a felicidade de quem vai tomá-lo. Uma outra coisa simples é cumprimentar as pessoas. Acordar de manhã e falar para a esposa ou seu marido, para o marido, bom dia, com um sorriso. Será que é difícil fazer isso todos os dias? Todos os dias? Estes são alguns exemplos de treinamento para se tornar um verdadeiro altruísta dentro do nosso cotidiano. Realmente acontece sempre, não é? Comigo também. Eu trabalho na sede central do Brasil. Todos os dias pego elevador. Encontro com pessoas dentro do elevador. Muitas vezes, acaba não cumprimentando com quem encontra-se no elevador. Então, realmente é um treinamento. A gente precisa realmente enfrentar e desafiar. Muitas vezes, nos vemos diante de situações que temos oportunidade de fazer a prática de ações altruístas, mas não temos coragem ou simplesmente não percebemos essas chances. Por isso, o importante é primeiro pensar o que eu posso fazer a partir de hoje. E definir uma pequena prática de ação altruísta para dar continuidade como um treinamento constante de pensar na felicidade do próximo para fazer a alegria de Deus. Mas, procurem pensar hoje, viu? É melhor não deixar para depois do carnaval. muito obrigado e boa missão a todos. Aplausos 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 Aplausos